Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o adverbo meio. Meio sempre será utilizado sem flexão. Por exemplo, eu estou meio cansada e não eu estou meia cansada, certo? Meio, como adverbo, ele sempre estará perto de um adjetivo e não terá flexão. Você só vai utilizar meia quando for o substantivo meia. Por exemplo, a meia não está me calçando. Ao contrário, será sempre utilizado meio, meio cansada, né? É isso daí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima aula.